Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lida, é a cruz pesada que tem te levar, contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, Uma, uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens, Nunca os bens da terra poderão comprar, a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, Uma, 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 dizes de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, Uma, uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez.